O que é isso? 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 João Melo, a presença de cada um dos pais, os alunos, os funcionários, as professoras, as diretoras, a equipe da Secretaria da Educação, obrigado pela presença. Agora vamos para as escolas estaduais. Nesse momento, a Escola Estadual Professora Laurita Guerra Pinto tem como escritor no Espírito 1, na Escola Laurita Guerra Gênesis, que segue o escritor Fábio Rogério Lombardela de Oliveira, nosso querido Fabinho, autor do livro Taísson e eu, quatro anos nós. Vamos ao país, na FICSportes e agora a vida. O trabalho está em Vila, o Fabinho, que está sendo muito bom em casa. O poder já vir a presença de São Paulo e a escala em São Paulo, que trouxe a Lá Rúcia, a Vila, a Pinto. Não! 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 E nós, as vidas crianças, absorviam formas, órgãos, questões e interpretações de diversas camadas. É um sujeito da imaginação delas. Os alunos apresentarão a vocês o poema Leblão de Jardim.